Um dos principais objetivos da festa é reunir toda a comunidade e cidades vizinhas. A primeira atração foi um super desfile para eleger a Rainha da Batata, que reúne as meninas da comunidade de Ouro Branco. Em seguida, a noite foi marcada com um super show maravilhoso comandado por Paula Fernandes. No segundo dia, o evento contou com o capital inicial, que teve um recorde de público. Michel Teló levantou o público com a sua simpatia e seu sertanejo universitário. Fica muito feliz em poder cantar no interior, que eu acho que é o nosso interiorzão que toca, na verdade, o Brasil. E fazer essas festas de exposição, fazer as festas de peão, que são as principais festas, inclusive, do nosso país, para a gente é incrível. Cada dia estar num lugar diferente, conhecer lugares diferentes, lugares novos, voltar a várias cidades é sempre muito bom. Quais as suas expectativas para essa terceira noite de shows, prefeita? A minha expectativa é que as pessoas gostem, que elas fiquem à vontade e que tenham uma noite, assim, de alegria, de show e que elas estejam próximas do ídolo delas. Conversava agora há pouco com a comunidade, fazendo matérias para saber como é que eles estão recebendo a festa e a segurança tem sido o ponto alto. A questão da mudança do trânsito, a acolhida da defesa civil, as pessoas têm se sentido muito seguras no evento. Como é que a senhora avalia essa questão? Nossa, eu fico feliz de ouvir, mesmo porque foi essa a nossa preocupação, em estar fazendo um evento com segurança e sem exageros. Então, assim, eu acho que a gente pode tudo. Se divertir, beber um pouquinho, ficar alegre, feliz, mas sem excessos, porque a vida está em primeiro lugar. Trigésimo Festival da Batata, eu conversava fazendo essa entrevista com a comunidade, muitos visitantes. Congonhas do Campo, Conselheiro Lafayette, Barroso. Ouro Branco é realmente uma cidade que atrai o olhar das cidades vizinhas pela questão da qualidade de vida e de saber recepcionar seus visitantes muito bem. As pessoas estão se sentindo acolhidas. Ouro Branco está de portas abertas, prefeita? Está. Está de portas abertas. É o que mais nós desejamos. É de estar com as portas abertas para acolher o nosso amigo, o nosso vizinho e acolher principalmente as pessoas que vêm de mais longe, né? Porque isso é tão importante para a nossa cidade. O visitante sai daqui com uma boa impressão. Ao mesmo tempo que Ouro Branco abre suas portas para os seus visitantes, também a administração 2013 e 2016 levantou a bandeira de resgatar a cultura local. Esse ano a prefeitura fez uma série de mudanças na infraestrutura do evento, Memorial da Batata, a Casa dos Contos, Venda Antiga. Hoje mais cedo a senhora visitou cada um desses pontos. Como é que a senhora avalia esse trabalho de resgate da cultura local? Privilegiando a questão do produtor rural e as pessoas que criaram o Festival da Batata. Nós, eu fico extremamente emocionada. É como você falou. A Casa dos Contos, o armazém, a cozinha de degustação, para a gente aprender a fazer novas receitas com a batata. Então, o coreto, todo um resgate da nossa cultura, da nossa simplicidade. Isso, para mim, é um orgulho muito grande. Hoje mais cedo também nós tivemos o peixamento da Lagoa da Praça de Eventos, que foi uma iniciativa do Poder Legislativo e a prefeitura, sempre aberta ao diálogo e ao desenvolvimento da cidade, acolheu esse projeto e prontamente efetivou o peixamento. Uma tonelada de peixes, correto? Uma tonelada de peixes, peixes de ótima qualidade, de boa procedência. E é isso mesmo. A Lagoa da Praça de Eventos é um lugar de distração. As pessoas gostam de pescar e nós tivemos essa preocupação de colocar peixes de procedência e, além de ser um lazer, é um produto de qualidade para a alimentação básica. O Festival da Batata, só para encerrar, não me alongando muito, mas o Festival da Batata, esse ano, ele abriu suas portas para a comunidade. Parceria com os barraqueiros, os produtores locais, o Projeto Vencer, também há o observatório, né, para que as pessoas possam participar. A comunidade realmente sendo inserida na Festa da Batata, correto, prefeita? Correto. E você falou uma coisa que, para mim, é fundamental, é a parceria. Nós não fazemos nada sozinhos. Nós temos que ter parcerias. E é com o barraqueiro, é com as associações, é com os comerciantes, enfim, é com a sociedade. Sozinho, a gente não chega a lugar nenhum. Mas juntos, nós podemos mais. Uma outra coisa que você falou do observatório, que eu queria muito, nesse momento, lembrar, e convidar as crianças para irem ao observatório. que, lá no observatório, é de uma forma criativa e lúdica, você aprender a conhecer os astros, a lua, os planetas. Então, nós tivemos cuidado de fazer um evento, ao mesmo tempo, rural, mas com as pitadas do que as crianças hoje querem, né? Que é um observatório astronômico, que é um teatro, uma música, enfim, eu acredito que o ano que vem vai ser melhor ainda. Mas, nós já avançamos muito. Um convite para a comunidade, para encerrar, um convite para a comunidade, para o show de amanhã, que vai ser justamente para beneficiar, né? A senhora estava falando com a equipe da imprensa sobre a questão do Natal Solidário. Quem vier ao show amanhã vai ter oportunidade de ver uma grande apresentação do cantor Amado Batista e também de colaborar com o Natal de várias famílias, não é isso, prefeito? Além de prestigiar um grande show, as pessoas vão ter oportunidade de participar de uma grande ação, que é o Natal Solidário, que nós queremos, junto com as associações, fazer um Natal como nunca antes teve. Caravana de lazer, Memorial da Batata, grandes shows, programação durante o dia para as crianças e as famílias. O Trigédio Festival da Batata marca o seu nome da história. São 30 anos, 30 anos de resgate, 30 anos de aproximação com a sociedade, fazer a família de novo, voltar para a praça. E para finalizar, Amado Batista, com sua simpatia e humildade, conquistou não só o público, mas também todos que tiveram o prazer de conhecê-lo. O senhor é fã do cantor Amado Batista? Sou. O senhor veio aqui ao Camarim, a prefeita Cida Crampos, proporcionou ao senhor oportunidade de conhecer o cantor. Como foi esse encontro com o cantor Amado Batista? Bom, eu passei com o público da mente, eu tinha um trabalho a apresentar para ele. Eu achei que ele deveria aqui, mas só que ele me disse que, para esse trabalho chegar nas mãos dele, eu tenho que enviar através do site. e a Cida proporcionou, me auxiliar. A prefeita, então, vai te ajudar a encaminhar seu trabalho para o cantor analisar? Exatamente. O senhor fica contente com essa oportunidade de conhecer o cantor? Fiquei, fiquei contente, sim. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a população de Ouro Branco? Olha, quero agradecer muito a prefeita, a toda a população, pelo carinho comigo, espero que eu possa fazer um grande show, que todo mundo possa sair daqui, todo mundo feliz e com saudade de mim, né? Vai ficar com saudade. Eu achei tão bonito que a nossa comunidade, em peso, aceitou muito bem o seu nome e a grande expectativa do festival era o domingo, com o Amado Batista. Achei muito bacana. E você atraiu também para cá? A responsabilidade é grande também. Muita. Eu posso falar com você, você nunca veio aqui. Aí foi um pedido unânime, sabe? Tanto da comunidade da cidade, como as comunidades rurais e do entorno de Ouro Branco. Hoje tem uma senhora ali que você vai abraçá-la, ela é de Barroso, Minas Gerais. O prefeito de lá me ligou para eu arrumar um jeitinho dela te cumprimentar. Então, assim, é tanta história que eu ouvi, aí que eu percebi o tanto que você é um homem querido, amado, porque você participou da vida de muita gente e participa. Então, para mim, esse que é o grande barato, porque eu acho que o ser humano está acima de tudo, não está? É um bom rosto estar aqui na sociedade Ouro Branco e tentar dar tudo de mim, tudo aquilo que eu sei fazer e que gosto de fazer. Espero que as pessoas saibam mais felizes. Bom, você consegue. Muito obrigada. Mesmo com a dificuldade que os fonográficos vêm passando agora, você continua com uma vendagem alta de CDs, acima da mágica. Por que você acha que você tem de diferente que consegue fazer isso? Eu acho que o amor está nas pessoas, independente de idade, condição social, raça, cor. E eu faço uma música que fala do amor, que fala do dia a dia das pessoas, que é o meu também. E, às vezes, aí eu acabo conseguindo passar para as pessoas aquilo que sinto. Eu sou fiel àquilo que pretendo fazer sempre. E as pessoas me entendem, eu agradeço muito. Eu acho interessante que vários compositores me procuraram essa semana. Aí o Lucas, que é um eletricista que trabalha na prefeitura, ele é um compositor, sabe? Ele me procurou. O Cleber Bambu. E aí vários querendo te entregar músicas, querendo falar o tanto que você é importante na vida deles. Então, aí que eu observei o tanto que você ajuda as pessoas. Você está de parabéns. Aproveitando a oportunidade, para dizer para essas pessoas que querem que eu ouça as músicas dele, para que eu possa gravar ou não, é só entrar no meu site, que lá tem todas as informações. Manda as músicas para lá. Não precisa esperar me encontrar. Pelo contrário, mande a hora que quiser. E eu vivo disso. Eu tenho que ouvir as músicas que as pessoas me mandam, para que eu possa encontrar, garimpar uma música maravilhosa. Às vezes tem uma pessoa talentosa que você nem imagina em qualquer canto do país aí, que às vezes não tem oportunidade de chegar perto de mim ou de outro artista, e fica lá com um trabalho maravilhoso guardado, e não manda para a gente. Tem que mandar. Todo mundo tem site hoje, tem telefone, tem e-mail, tem tudo. Manda a música para lá para que a gente possa ouvir. Nós vamos fazer isso. Nós vamos ajudá-los. Não é? Desliga a luz do telefone, amor. Essas coxinas do apartamento...